Aqui estou eu Pra te dizer amor o quanto andei errado Pra te pedir perdão eu sei que sou culpado Da nossa ilusão ficar assim perdida Aqui estou eu Disposto a modificar a nossa vida Prometo que não vai haver mais recaída Não vou deixar mais meu ciúme machucar nós dois Se você quer Eu faço tudo pra recuperar o amor Vou procurar a nossa paz aonde for No fim do mundo ou no fundo do oceano Se você quer A flor mais linda vou buscar pra te ofertar Outras sementes novamente eu vou plantar Então nós dois vamos colher melhores sonhos Aqui estou eu Pra te dizer amor o quanto andei errado Pra te pedir perdão eu sei que sou culpado Da nossa ilusão ficar assim perdida Aqui estou eu Disposto a modificar a nossa vida Prometo que não vai haver mais recaída Não vou deixar mais meu ciúme machucar nós dois Se você quer Se você quer Eu faço tudo pra recuperar o amor Vou procurar a nossa paz aonde for No fim do mundo ou no fundo do oceano Se você quer A flor mais linda vou buscar pra te ofertar Outras sementes novamente eu vou plantar Então nós dois vamos colher melhores sonhos Se você quer Eu faço tudo pra recuperar o amor Vou procurar a nossa paz aonde for No fim do mundo ou no fundo do oceano Se você quer A flor mais linda vou buscar pra te ofertar Outras sementes novamente eu vou plantar Então nós dois vamos colher melhores sonhos Se você quer Eu faço tudo pra recuperar o amor Vou procurar a nossa paz aonde for